Além dos Jogos Olímpicos, o Brasil também se prepara para receber a Copa das Confederações e o Mundial de 2014. Dos 12 estádios que vão receber os Jogos Mundiais, dois já ficaram prontos. O primeiro foi o Castelão, em Fortaleza. 518 milhões de reais foram investidos. O segundo foi o Mineirão, em Belo Horizonte. 3 mil operários trabalharam nas obras do estádio. Entre eles, 82 jovens que assinaram a carteira pela primeira vez. O Castelão e o Mineirão têm capacidade para receber 64 mil torcedores em Jogos na Copa das Confederações e na Copa do Mundo.